Governo publica a medida provisória pra tentar resolver o problema das filas no INSS. A informação completa vem do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. O governo vai divulgar nesta segunda-feira, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, aquela tão aguardada medida provisória que vai permitir a contratação de temporários que vão ajudar na redução na fila, na concessão de benefícios no INSS. Essa MP vai permitir a contratação de 7 mil pessoas, entre elas prioritariamente militares da reserva aposentados do INSS. E a novidade, talvez, ela vai ser um pouco mais ampla, extensiva a servidores federais aposentados. Essa medida provisória não vai ficar circunscrita, não vai ter como foco único e exclusivo essa questão envolvendo a fila de espera na concessão de benefícios no INSS. Vai ser uma MP um pouco mais ampla, segundo as fontes da Jovem Pan do Governo Federal, e ela permitirá a contratação em outros órgãos quando houver situações emergenciais e críticas, como essa do INSS. A perspectiva é que, com a chegada desses 7 mil militares da reserva aposentados do INSS e também aposentados servidores da esfera federal, é que, num prazo de seis meses, essa fila de espera na concessão de benefícios do INSS volte ao seu padrão normal. Aumentou bastante no ano passado, na virada de 2019 e 2020, muito por conta também da reforma na Previdência do Rio. Rodrigo Viga.